Olá, minhas amigas e meus amigos, vamos falar da vitória na Bolívia. Alegrias, alegrias porque o povo boliviano reconduziu a democracia na sua república. Mas lembrando a vocês que dentro de algumas horas estaremos ao vivo com uma nova live, Arte e Repressão, focalizando como a música de protesto e o teatro e as artes cênicas reagiram durante o período de repressão no Brasil. Hoje vamos tratar da música e do período de Chico Buarque de Holanda, Julinho da Adelaide, Apesar de Você. A live acontecerá às 7 horas da noite do Brasil, 11 horas da noite de Portugal. Pedro Rocha, eu e o historiador Felipe Braia. Não perca, mas neste momento o que vale é a vitória da Bolívia. Hoje é um dia de muita alegria, de muito louvor, com a proclamação da vitória do candidato do MAS na Bolívia, do candidato de Evo Morales, Luiz Arce, foi eleito presidente da Bolívia. E também de Patrícia Arce, ex-prefeita de La Paz, que foi vilipendiada, humilhada durante o golpe contra Evo Morales e que hoje foi eleita senadora por La Paz. O fascista Almagro, presidente da OEA, que comemorou o golpe contra Evo Morales, teve que engolir desta vez, através sobretudo dos observadores internacionais, a vitória do candidato de Evo Morales. Morales, curiosamente, diferentemente do Brasil, o povo boliviano, a Bolívia, a Bolívia de quem a gente tanto debocha, de quem gente tanto debocha, as pessoas dizem, lá na Bolívia, a Bolívia não vale nada, a Bolívia é uma terra de ninguém, o povo boliviano soube recuperar o seu processo democrático. Bem diferente do Brasil, onde o povo brasileiro, diante do golpe de 2016, aprofundou ainda mais o seu caminho para a estupidez, a ignorância e a antidemocracia. É um fenômeno a ser estudado. O que é que funcionou lá junto ao povo que não funcionou cá no Brasil? Que o governo fez Evo Morales, que um ano depois o povo reconduz suas forças ao poder? Que o governo foi feito aqui no Brasil, que um ano ou dois anos depois do golpe contra a democracia, o povo aprofunda ainda mais seu caminho no rumo do neofascismo. Qual é a diferença? Seja lá como for, as forças progressistas da Bolívia devem estar muito atentas, preparar de forma adequada seu povo para resistir, porque o imperialismo norte-americano não vai permitir essa quebra no jogo do dominó, repressor que ele criou na América Latina. Primeiro derrubou Lugo, derrubou Argentina, derrubou Chile, derrubou Brasil, derrubou Bolívia, derrubou Equador, tenta desesperadamente derrubar Venezuela. E agora as forças progressistas vão recuperando a Argentina, a Bolívia, a Venezuela não foi derrubada e o próximo a ser conquistado provavelmente será o Chile, do Sebastião Pinheira, que não chega a ser um fascista, mas é um direitista. E o Brasil, quando chegará a nossa vez? Que inveja do povo boliviano, que neste momento reconduz a democracia na República Boliviana. Por mais que as forças de direita na Bolívia tentassem e tentaram impedir a participação popular nas eleições, usando de todos os artifícios, negando até mesmo as sondagens, as pesquisas de boca de urna, colocando forças armadas ostensivamente nas recessões eleitorais, apelando para que o povo não votasse, ainda assim, democraticamente, foram derrotadas essas forças da direita, essas forças golpistas. O povo da Bolívia mostrou que não é ignorante, mostrou que não é gado, mostrou que sabe lutar, mostrou que não admite que mexam com seus direitos e com sua democracia. Alegrias e parabéns à Bolívia e ao seu povo, ao eleitorado boliviano que reconduz a democracia no caminho certo na Bolívia. Esta também é a nossa luta diária aqui no Brasil. Não vamos esmorecer. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos. Um abraço e viva a Bolívia!